Conforme a Lei Complementar Estadual 183-2010 Avos, Lei Orgânica da Defensoria Pública do Estado do Sergipe, é correto afirmar que a remoção a pedido faz-se-á mediante requerimento ao Defensor Público-Geral do Estado, nos 15 dias seguintes à publicação, na imprensa oficial, do aviso de existência da vaga. Fim do esse prazo, e, havendo mais de um candidato à remoção, será removido o mais antigo na categoria I, ocorrendo empate, sucessivamente, o mais antigo na carreira, no Serviço Público do Estado, no Serviço Público em geral, o mais bem classificado no concurso para ingresso na DPE e o mais idoso. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é falso. Artigo 74. A remoção a pedido faz-se-á mediante requerimento ao Defensor Público-Geral do Estado, nos 15 dias seguintes à publicação, na imprensa oficial, do aviso de existência da vaga. Parágrafo único. Fim do prazo fixado no capute, deste artigo I, havendo mais de um candidato à remoção, será removido o mais antigo na categoria I, ocorrendo empate, sucessivamente, o mais antigo na carreira, no Serviço Público do Estado, no Serviço Público em geral, o mais idoso e o mais bem classificado no concurso para ingresso na DPE. 4. 4. 5. 6. 12.